Eu Tentei Fechar Meu Coração Eu Tentei Fecharunuz Mas Admito Te Espero Voltar Tranquei Meu Coração Vou Dar Um Carinhado Pena Que Não É Fraque Quando Olha pra Você Já É Prefacente Vai Amor, Tem Amor Bota, Bota, Bota Bota, 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 Bota Bota, Bota, Bota Bota, 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 Bota Pra cá, pra cá